Eu não quero tocar cover, quem gosta de caniça é o urubu Se tu quer escutar cover, pede pra Alexa tocar pra tu Aqui é o nosso esquema Não nos limitamos a nenhuma cena Atitude, coragem de confrontar, pra banqueira te pode preparar Aqui você é sempre bem-vindo, seja o que quiser, vem abraçar o mar O que é o? 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 O que é Ague! 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 Ague!